Fala galera, tudo bem com vocês? Igor do Elétimo e Solo Games aqui. Pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês como derrotar facilmente o Cavaleiro da Putridão. Eu acabei de enfrentar ele, inclusive, utilizei algumas coisinhas e enfrentei ele sem usar os summons, sem usar ajuda de NPC e sem usar armadura também, simplesmente peladão giga-shed. Pra isso, vou mostrar os itens que eu utilizei nessa batalha. Primeiro, pra lágrima, eu usei duas, né? A lágrima maciça ou pala, que vai conseguir resistir a vários danos que você tomar, vai te dar mais resistência. E tem também a lágrima rachada com espinho de pedra. Essa lágrima, ela vai fazer com que você consiga quebrar a postura do inimigo mais facilmente, tá? E aí depois, com os talismãs, eu usei o talismã da espada de duas mãos. Ele melhora o ataque das armas seguradas em duas mãos, tá? Que é ideal pra essa build, tá? Já que eu tô usando o grande martelo de aço preto, que é da DLC também. Esse talismã, inclusive, é novo, também faz parte da DLC. Inclusive, se vocês quiserem saber como pega ele, deixem nos comentários, que depois eu posso fazer um vídeo só falando disso, tá? Depois disso, fragmento de Alexander, aumenta o poder dos ataques geral. Talismã do Machado, que aumenta o ataque carregado. E o ícone de Godfrey, que é um item também que aumenta o ataque carregado. Pra magia, eu usei o Cebo Mágico, porque ela consegue ampliar o dano que você executa no inimigo. E meu personagem, ele tá com level 152, 44 de vitalidade, 25 de fé, 22 de fortitude, 56 de força e 50 de destreza. É um vídeo muito curto hoje, mas eu vou mostrar pra vocês, passar algumas coisinhas básicas. É um inimigo muito chato, porque ele te dá praticamente hit kill, tá? Ou dois ataques e você vai morrer, principalmente pra mim, que tava sem armadura. Mas a questão é o seguinte, galera, é você manter uma média distância, não ficar muito longe também. Ele vai usar alguns combos de ataque no início. E o importante é você se preparar pra esses ataques, dar um hit e recorrer pra trás. Não fica querendo bater demais, principalmente com arma pesada, tá? Que você demora um pouco pra castar o tempo de execução da arma, né? Ainda mais arma pesada, vai demorar. Você pode tomar um hit e pode morrer. Então, usando essas lágrimas no início, eu já bufava tudo no início. E aí, eu ia pra cima no começo, usando muito ataque pesado, pra poder quebrar a guarda dele. Uma vez que a gente quebra a guarda dele, a gente vai conseguir diminuir muito a vida do inimigo. Depois disso, galera, na metade da vida dele, na verdade 60% da vida dele, ele vai começar a spamar umas magias de fogo congelante. Que eu vou te falar pra você, se pegar, você fica careca. É um fogo que é praticamente hit kill, pelo menos pro meu personagem. Mesmo usando a madura, não fez muita diferença. Então, assim, você tem que ficar muito esperto. Ele tem dois tipos de fogo. Tem um fogo que vem do centro pra fora, e você tem que pular. O segredo é pular. Ele usa isso três vezes seguidas, então você pula três vezes. E tem um outro fogo que ele usa, depois desse aí, que vem de fora pra dentro. Esse foi o mais difícil. Eu confesso que eu morri bastante, até pegar o time desse fogo. E aí vai ter que ser de você experimentando isso aí, pra poder pegar o tempo certo. Uma vez que você desviou desse fogo de fora pra dentro, aí você cola nele, faz mais ataque pesado, e vai pra cima. Não deixa ele descansar. O segredo pra matar ele é só isso, galera. É você focar nele com tudo, desvia do fogo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Se você pegar o time desse fogo, você vai conseguir matar ele facilmente. Quanto é que a luta que eu derrotei ele, eu vou deixar pra vocês, vou mostrar como que aconteceu. Mas foi muito rápida, né? Só que eu morri boas vezes pra chegar até essa vitória, tá? Então eu vou deixar pra vocês. No mais é isso. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. Se vocês quiserem outros tipos de vídeos de builds, de outros chefes, alguns detonados, deixem nos comentários também. E é isso aí, galera. Manda um grande abraço a todos vocês e dizer valeu. Falou! Manda um grande abraço a todos vocês. 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 Tchau, tchau.